Olha, acho que ele deveria, ele mal entrou no PT, já está falando coisas que demonstram que não conhece o PT. Ele ainda está como turista. Na verdade, na verdade, todos sabem que o Diretório Regional do PT, na sua última reunião, aprovou isso. Então, eu solicito que ele peça ao seu colega Jackson, que lhe mostre a ata da reunião, para ele afirmar isso. Deputado, ontem teve uma mensagem da presidente nacional do partido, Grace Hoffman, falando sobre a candidatura de Ricardo Coutinho, também com apoio à veneziano. Tendo, então, essa direção da nacional, como é que fica, então, vocês, caso haja uma ordem de cima, para se apoiar veneziano aqui na Paraíba? Primeiro, o partido não tem nenhuma orientação nacional ainda na Paraíba. Isso chama-se fake news político. Vocês viram que a presidenta do partido não manifestou, não manifestou nenhuma orientação sobre a possibilidade de candidato a governo. Ela apenas formalmente cumprimentou um dos candidatos. Aquilo não é orientação, até porque, se fosse assim, o PT tinha 500 candidatos pelo Brasil. Só há governador, fora para outras coisas. Do mesmo forma, Lula nem sequer compareceu virtualmente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o comando nacional, através do presidente Lula, está analisando ainda como vai fazer na Paraíba. E as pessoas usam, muitas vezes, a posição no partido para tentar confundir as pessoas. Mas, na verdade, a decisão do PT nacional ainda está por vir.